Bom, nós não deixamos o Zambelli ir embora pra conversar com um colega, né? Com um amigo que agora a gente recebe na nossa janela de Octo. Isso aí, um grande professor de matemática. Exatamente, Gustavo Reis, tivemos uma surpresa pra ti aqui hoje. Gustavo? Eu cheguei a mandar no Skype aqui pro pessoal de agora, não deixem o Zambelli ir embora pra eu poder mandar um alô pra ele ao vivo. Mas melhor ainda é bater um papo com o Zambelli o Zambelli, né? Você tratamos muito bem aqui em Octo, Gustavo? É, é, tratado como um rei. Olha, com esses dois seguranças aí, um cartão trito vai até o centro, cara. Gruto, olha só, protegido aqui no estúdio, no estúdio Polvo, né? Tem um assunto pra gente hoje, né, Gustavo? Essa história de essas novas, marketing novo, criar umas marcas virtuais sem um din-din. Que feliz, que feliz coincidência, Nico, porque vai aparecer jogado ensaiado. Eu tava olhando agora. Parece que foi combinado, não foi combinado, tá, não foi. Não, mas eu tava assistindo a entrevista do Zambelli, na verdade eu tenho dificuldade em não chamar ele de Zamba, tá? Que Zamba é um apelido de guerra. Fica à vontade, já estamos aqui todos em família, pode chamar, não tem problema. Nos nossos velhos tempos de vestibular, de pré-vestibular. Mas, enfim, eu escolhi um tema pra conversar com vocês que tem tudo a ver com esse sucesso estrondoso aí, reiterado, que o teatro vestibular vem fazendo, né? Ano após ano. Eu acompanho as postagens aí do Zamba nas redes sociais, a gente é amigo conectado no Facebook já há bastante tempo, e eu tenho visto só crescerem, o que faz, inclusive, com que eu sinta uma certa vergonha de ainda não ter ido, apesar de ter sido convidado muitas vezes. É, isso é uma vergonha mesmo. Isso é uma vergonha. Mas também é uma vergonha que o Zamba não veio conhecer o meu estúdio, aqui onde eu dou as aulas ao vivo. Então, vergonha por vergonha, estamos... Zero a zero. Tá tudo sob controle. Porque a propagação, a maneira como o teatro vestibular tem se propagado, e o Zamba certamente pode dar um depoimento de quem vive isso de dentro, ela tem tudo a ver com essa ideia do novo marketing, que tem sido discutida muito intensamente aí, especialmente pelas pessoas que se utilizam de recursos que estão disponíveis para todos nós, as mesmas plataformas, as mesmas redes sociais que nós podemos usar para propagar, enfim, as nossas mensagens e as nossas iniciativas. Eu disse, parece jogado e ensaiado, mas não é isso, aqui já estava pronto. Eu imprimi aqui um diagraminha para mostrar para vocês que, por exemplo, a propagação vertical de informação, ela dá lugar, segundo o novo marketing, ao que a gente chama de propagação horizontal. Ou seja, seguramente, e eu sei por acompanhar, o Zambelli não tem, né? Com o Luciano, com o pessoal que organiza aí o teatro vestibular, eles não têm um caminhão de dinheiro para investir em marketing. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que vão ficam tão encantadas que se tornam agentes evangelistas dessa proposta, fazendo com que ela se propague na horizontal, se propague entre os iguais. E esse tipo de propagação... Ele estava falando aqui para a gente que ele deixa a responsa para o público. Isso acontece por conta de vocês, né, Zambelli? O marketing no boca a boca. É, até a gente... Eu estava comentando com eles que no teatro vestibular, a gente investe assim, na largada... Esse ano foi incrível, esse ano a gente não investiu praticamente nada. Até agora, a gente anunciou no Facebook e espalhou a notícia. E no primeiro dia, na primeira peça do ano, a gente fala para a galera assim, ó... Meu, a gente não vai investir pesado em marketing. Porque o projeto só existe se vocês quiserem esse projeto existindo. Exatamente o Gustavo está falando, né, Gustavo? E uma frase que eu uso, que é assim, ó... Eu não quero vender teatro. Eu quero que vocês comprem o teatro. É diferente. A gente não está lá para vender ingresso. A gente está lá para vender uma experiência. E essa experiência só existe se as pessoas quiserem. E isso tem tudo a ver, Zamba, com a ideia da exploração de nichos que parecem microscópicos para quem vê de fora, mas que na realidade são enormes. Esses dias a gente conversou a respeito disso aqui numa das janelas de Octo, né? E como existem nichos para explorar, para a gente explorar, no bom sentido, é claro, no sentido de conectar pessoas, no sentido de levar, no caso de vocês, cultura, enfim, no meu caso, informação, educação, como a gente queira categorizar, e que acabam se responsabilizando, digamos assim, a partir do momento que essa tribo é formada, se responsabilizando naturalmente por levar a mensagem adiante. E isso é um lance muito bacana porque envolve uma substituição importante. tem mais um slide aqui para vocês, olha só. Um slide. O segundo slide é o marketing de massa. O marketing de massa dando lugar a três elementos importantes, que são a conexão, a confiança e a permissão. Olha que barato isso. As pessoas estão hoje todas conectadas diretamente. Não existe mais aquele intermediário de conexão. Quer dizer, ele ainda existe, claro, existem pessoas que são muito bem relacionadas e que, inclusive, ganham muito dinheiro com isso, porque a infraestrutura, a plataforma, facilita muito a conexão nesses contextos. O difícil, porém, são duas coisas. A gente chamar a atenção das pessoas, porque existe muita concorrência, muita disputa de atenção a qualquer momento na internet, e mais difícil ainda, a gente conquistar a confiança das pessoas. E conquistar a confiança é ultraimportante para uma iniciativa como essa, que o Zambelli encabeça. Ele sem nenhum trocadilho, fazendo referência ao perímetro dos nossos encéfalos, né, meu caro, querido colega? Só os fortes entenderão. Só os fortes entenderão, é verdade. Mas iniciativas como essa se alimentam de confiança. As pessoas confiam que o Zambelli vai organizar novamente o teatro vestido, em que isso será útil e será interessante, e será super bem produzido e será altamente profissional. E nessas circunstâncias, não é raro, as pessoas concederem permissão para que a empresa conte a elas, a iniciativa, a pessoa física, não importa, conte a elas a respeito das suas novidades, que é o que acontece, por exemplo, na página do teatro vestido no Facebook, né, Zambelli? E é legal que tu tá falando pra gente aqui das redes e desse marketing das redes, e a gente tá passando aqui na janela o nosso Instagram, o nosso Instagram não, o nosso Twitter, várias mensagens aqui para o Zama dos alunos falando de como foi legal o conhecimento com o teatro. Então, justificando justamente o que tu tá dizendo, Gustavo. Hoje é o dia do confete no teatro vestido. Olha, eu acho que eu mereço um choppinho depois dessa. Não quero dizer nada. Eu concordo, eu concordo. Eu só queria que a minha mãe estivesse vendo. Terceiro e último slide de hoje pra vocês. Mais um slide pra encerrar isso? É o último, é o último. Visibilidade não é mais tão importante. O que é importante é ter relevância. Antigamente as pessoas compravam visibilidade, elas compravam espaços em grandes redes de TV aberta, só existia TV aberta, né? Compravam páginas no jornal e tudo mais. Hoje em dia, gritar, falar mais alto, tentar se tornar visível na marra, na base da grana, não é pare pra ter relevância, pra ser importante pras pessoas. E a gente é importante pras pessoas na mesma medida em que a gente conquista a confiança delas. E isso, mais um confete. Sem dúvida, meu amigo, o Zamba tá fazendo muito bem. Isso aí, Gustavo. Muito obrigada, Gustavo. Toda semana aqui com a gente, valeu. Uma genuininha de óculos. Obrigado, meu velho, boa noite. Valeu. Até a próxima.